Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. Você já ouviu falar do jogo Ark Survival Involved? Foi lançado em junho para computadores e vai ser lançado para Playstation 4 e Xbox One apenas no começo de 2016. Do que se trata o jogo? É um jogo de sobrevivência, não contra zumbis, mas contra dinossauros. Você vai estar ali numa ilha misteriosa, numa ilha paradisíaca, vai ter que utilizar vários amigos, várias pessoas junto com você para acabar com os dinossauros, para tentar sobreviver, para domar os dinossauros e usar como ferramentas e ter umas pegadas tipo Minecraft, que você tem que ficar batendo nas árvores, só pegar a árvore, só montar, só acabando, montar ali os muros e tudo mais. O jogo, em um mês, acho que venderam mais de um milhão de unidades, bacana. Daí é o seguinte, qual que é a grande novidade? Eles vão fazer um modo de jogos vorazes dentro desse jogo. Como assim? Essa comparação foi feita pelos próprios criadores. Então, vai ter lá um evento com 35 equipes, um evento vai durar mais ou menos 5 horas, segundo os organizadores, e vai valer 20 mil dólares para o cara que ganhar. Como vai funcionar? Igual no esquema de jogos vorazes mesmo. Vai ter ali um monte de arma no meio, você vai ficar ali em volta, toda a equipe vai ficar em volta dessas armas, mas você vai poder escolher se vai atrás das armas, se vai lutar com todo mundo ali assim que pegar as armas, ou vai correr para a floresta para se proteger. Bem legal, né? Então, o jogo, além de tudo, tem uma dinâmica que você não pode ficar tão isolado. Você vai ter que ficar meio que perto das pessoas e essa dinâmica vai forçar você a criar algumas equipes. Não sei como, mas tem um dispositivo lá até para não ficar chato, né? Porque, ah, sai correndo, vai lá por cano do mapa, deixa todo mundo se matando e sobrevive. É uma tática que pode funcionar, mas não vai dar certo nesse jogo. Então, essa é a notícia, cara. Legal demais, né? Não tem desvantagem, ainda mais que a primeira pessoa vai ganhar 20 mil dólares, então o negócio vai ficar realmente competitivo. Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas.